A vida dele não tá tão alta. Nossa, velho! Cara, esses mundos sumam muito rápido. Vão sumir mais daqui um milhão de anos. Tá, calma aí. Ah, não. Fiquei... E hoje, galera, domaremos o Ragnorona. O Black King. Qual é esse tipo, cara? O nome dele é... O nome dele, não sei. O nome dele é mais ou menos um Ragnorona. É bem desse jeito, cara. Bizarro. E era... E é... Um dragão com um monte de cabeça, cara. A gente viu ele no último episódio, aliás. E... Vamos domar ele hoje, beleza? Eu não sei como que é exatamente o Temer. Mas eu vou tentar da maneira tradicional. Dando tiro, beleza? Faz tempo que a gente não doma uma criatura assim. Então, galera, já quero pedir aquele like. Inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito a gente a crescer. E vamos lá domar esse Ragnorona, né? Ragnorona, sei lá. Aqui, Ragnorona. The Black... Blue... Blue Dead? Blood Dead. The Black Blood Dead. Kaiju. Muito louco. Tem 520, 505. Vai ser... Caraca, esse aqui tem muito mais dano. Mas não foi mal. Esse aqui tem... Bem mais equilibrado. É... 59, 38. É bem reto, caraca. Bem próximo da... No último vídeo, né? A gente domou aqui... Domou. A gente domou a Mothra. E ele tá bem próximo da onde tava a Mothra. Aham, nada mais. Tem que sempre dar uma olhada nas criaturas que tem no mapa. Porque, cara, a gente vai passeando por aí e vai encontrando coisas absurdas, sabe? É muito louco, cara. É muito louco. Sempre aparece algo mais absurdo que o outro, sabe? Sempre, sempre. Sem exceção. Cara, é muito louco. Aqui, vamos reto pra cá. É muito louco. Cara, a Mothra aqui, ela é bem legal. Eu curti pra caramba. Ela vai se tornar, ou já é, meu voador oficial, cara. Velho, eu acho muito da hora ela, cara. Sem brincadeira. Eu achei muito legal pra louco mover, assim... Certo, ela não é tão rápida, mas ela já é o suficiente. É rápida o suficiente e é legal, sabe? Ó, 37, 38 é pra cá, eu acho. Não, não, não. Calma aí. Não é 37? Agora me esqueci já. Calma aí. É... Ragnorona. Aqui, é 59, 38. Isso mesmo, 59. Até mais pra cá, então. Tá certo, tava aumentando. É... 59, 38. Retinho aqui, a gente já encontra, cara. 59. É bem por aqui. Olha, ó. Show de bola. 520. 520. Aham. Tá. Pelo jeito, não tem nada de mais ali, falando como que toma. Eu acho que é um time normal. Nada muito diferenciado, né? Vou pegar aqui a Mothra. Cara, eu tô com recuperação de vida ali, ó. Deve ser... Ah, deve ser por causa da Mothra. Ok. Cara, olha a aparência desse bicho. É muito louco. Cara, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele é um categoria 3, galera. Categoria 3. Já domamos até categoria 5. Nossa, ele invoca? Ele invoca Minion, galera. Ó, desmaiamos já. Nossa, muito rápido os Minions. Caraca, ele tá brigando com algo, será? A vira dele não tá tão alta. Nossa, velho! Cara, esses Minions são muito rápido. Vão sumir mais daqui um milhão de anos. Tá, calma aí. Ah, não. Fiquei... Nossa, vou morrer. Tá. Corre, 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 corre. Ele tá apanhando ainda? Acho que não, hein? Ah, mas tem mais Minion aqui. Aproveitar. Ah, vou morrer. Vou morrer. Ó, o tanto de Minion. Eu acampei alguma coisa. Caraca, é muito Minion, galera. É muito Minion. Nossa, velho! Tem muito Minion! Ele vai acordar de... Sei lá. Ele vai comer... É... Enchanted e Evolved. Evolved. Acho que eu tenho os dois aqui. Ó, tá aqui em cima. Foi confirmar só, né? Ah, galera, eu vou matar todos esses Minions, hein? Eu vou matar todo mundo. Vai ser muito melhor do que eu ficar correndo deles. Vai ser 10 milhões de vezes melhor, cara. Sem brincadeira. É muito bicho. É muito bicho. Aí demora muito pra sumir também. Nem compensa, sabe? Não tem que esperar tudo isso aí, não. Precisa pra não desmontar aqui, cara. Ah, me desmontou. Eles sumiram. Parece que eles sumiram. Tá. Ah, meu Deus. A moto ficou lá em cima, cara. Tá, parece que tá de boa, galera. Não passou os 400 segundos, mas eles já sumiram. Eu não consegui pro inventário, cara. Calma aí. É que... Ah, fiquei preso. Calma aí, calma aí. Eu entrei aqui e tem como sair, cara. Não é possível. Opa, consegui aqui, ó. Show de bola. Tinha lagado o server, por isso que não consegui sair. É esse daqui, ó. Vamos colocar o máximo que der. Eu acho que vai domar normalmente, galera. Eu acho que vai ser um timing normal dessa vez. Beleza. Parece que tá safe. É fome. Aqui, ó. Vamos ver. É, tá indo bem. Perfeito, cara. Pô, faz um tempão que a gente não tinha um timing assim, cara. Só vai, sabe? Só doma. Só desmaia e é isso. Um timing comum, podemos dizer. Faz um tempão, cara. Eita. Olha, ela desceu. Ah, sei lá. A maioria dos timing que a gente tava fazendo era diferenciado e tal, né? Que bom. Que bom, cara. Eu quero ver se eu dou um monte de criatura desse mod, né? Que usa o Kaiju G-Cells. O problema é que... É um mod bem complicadinho. E as criaturas eu não faço a menor ideia quais são, sabe? Porque tem muita, muita criatura nesse mod. Desconhecida, assim, sabe? Que spawna muito raramente. Eu não descubro. Se vocês souberam nos comentários, deixa aí. Se vocês souberam, deixa os comentários. Invertir as coisas. E é isso. Cara, olha a aparência desse. Aparência. Só aparência. Já é insana. A cabeça de cima tá muito bem feita. A de baixo aqui tá meio estranha. Na real, todas as cabeças são diferentes uma da outra, se você for perceber. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Não tem aqui embaixo. Não, não tem aqui embaixo. Tem rabo, cara. Só vai pra frente. Ah, eu tenho um rabo em essas coisas. Esse táculo bizarro aí. Muito bizarro. Ele pesa, cara. Mas não tanto. Acho que é pelo lugar que eu tô. Pelo lugar bem bizarrinho. Vamos ver bem certinho o dano, que eu tô muito curioso. Me parece ser a criatura. Não vou, né? Acho impossível voar isso aqui. Não tem nem asa. Vamos ver se eu pegar a motor aqui. Opa, peguei. De boa. É isso. Monta aí. E só bora. Ele pula, cara. Ele pula, velho. Ele dá um puninho. Vamos lá. Eu tô muito curioso. Será que é forte? Será que é não? Eu tô... Véi, isso aqui é bizarro. É... Ele é muito louco. Eu acho bonito, cara, até. Aparece ele. Uma loucura. Botão direito. Vamos lá. Apertei o botão direito. Eita. Jogou umas coisas. Eita. Fez outra coisa agora. Ah, calma aí. A primeira vez que eu cortei ele fez algo. Já a segunda já tá bem... A terceira, todo o resto tá bem diferente. Tá. Ah, esse aqui é o esquerdo. Eu tô com o wiki aberto aqui já, galera. Pra gente ver as habilidades já. Já antecipei as coisas. Vamos lá. Ele tem o left crit. O clique esquerdo, né? Que é o bite o nome dele. Ele dá 80 de dano base. Dá... O que é isso? Ele bate 5 vezes. Dá dano em todas as estruturas, tá falando. Cara, ele bate 5 vezes? O botão esquerdo? Calma aí. Ah, entendi. Porque ele bate com todas as cabeças. Tem 5 cabeças? Bate 5 vezes. Faz total sentido. Entendi. Cada cabeça, o dano base. Dano base. Daí tem o multiplicador do server e o multiplicador de algumas coisas que aumenta, né? Isso daí. Mas o dano base é 80. Olha só que louco. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Interessante, né? Tá, tem o clique esquerdo. O dano base é 220. Clown swipe. Muito louco isso aí, hein? Ele dá dano em estruturas de pedra e metal. É mais pro... Acho que PVP é isso. Botão esquerdo. Que é esse daí, né? É uma loucura, cara. Isso daí não é tão forte. Acho que eu tenho que ficar mais em cima da criatura, assim, ó. Batendo. Sabe? Com o botão esquerdo. Muito louco. É... Ah, esse aqui é um bicho mais forte. O C. Vamos ver o que o C faz? Nossa. Calma aí. É Black Blood Breath. Caraca, ele joga... Ele ativa... Ele dá dano com um monte de cabeça, cara. Olha lá. Tá vendo? Eu tô apertando várias vezes, galera. Esse Long Key, galera, ele tanca muito, sabe? Por isso que eu tô dando pouquíssimo dano. Ele tanca muito mesmo. É uma Super Carbonemys. Aquela ali é uma Carbonemys Vanilla já. Vamos apertar aqui, ó. O ataque do C. Olha lá como que é muito mais alto o dano. E é um dano rápido. Legal. Isso é bom. Interessante, cara. Eu curti muito o ataque do C. Até agora o mais forte disparado. Tem mais um Long Lee ali. Eita. Deixa eu me virar ali já. Vai de longe, né? Vai que é forte. Vamos aumentar um pouquinho isso aí. Aumentar um pouquinho esse dano. Tem o X. Spirit Alpha. Ah, ele desmonta os outros. Como eu falei. Tem ataques pro PVP aqui também, né? É X. Que é o Spirit Alpha. Vamos ver o que ele faz. É um rugidão. Caraca, dá um belo de um dano, hein? Mas eu curti muito o ataque do C, velho. Aqui, ó. Vai destruir geral. Quer ver? Olha isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu... O que que é? Ah... Ele recupera a vida, velho. Caraca, o dragãozinho é rápido aqui, hein? Dragãozinho, ele já... Sai! Sai! Eita, cara. Deu ruim. Ah, velho. Eu odeio essa tartaruga aqui, velho. É muito forte. Ele é muito forte. Apertar o... Aí, legal. O bom é que eu deixo um envenenado também, né? Pra ver o que eu ver. Sai daqui. Sai daqui. Tá anoitecendo, velho. Olha lá. Sete e meia. Eu sempre quero ficar de dia. Bagulado, hein? Só que hoje não esperei. Esqueci. Cara, aqui tem um item azul ali, velho. É um fogo. É um banho, galera. Provavelmente. Eu acho. Tá, tá aí. É... Control... Eita. Ele não tem contra o esquerdo? Cara, ele vai direto contra o direito. Olha lá. Right, control. Beleza. Vamos apertar o botão direito nesse piteiro aqui mesmo. Vamos ver o que ele faz. Eita. O que tá acontecendo aqui? Caraca, ele invoca. Nossa, velho. É a invocação. Pelo que eu vi, galera. Cada um dá 100 de dano base. Ele invoca 15. Ô, louco, velho. Ele invoca até 15 e cada um dá 100 de dano. Olha isso, galera. Velho, 1.500 de dano. Tem todo mundo batendo, né? Claro, 100 de todo mundo batendo, né? Vamos mandar tudo atacar ali, ó. O piteiro não vai. Olha lá. Aqui, como eu falei, tem multiplicador do server, então aumenta um pouquinho. Mas, cara, insano. Vai, sai da equipe, piteiro chato. Meu Deus, velho. Eu tô bem de boa só vendo ali meus minions. Aí, já era. Cara, destruidor, hein? Destruidor. Muito legal. Eu vou falar o seguinte, galera. Eu vou esperar amanhecer. Porque já tá anotecendo, começa a ficar muito escuro e começa a ficar ruim pra ver o vídeo. Ótimo, galera. Já amanheceu. Tô aqui em outro canto. E tem um ataque aqui chamado Alt-R. Uma combinação meio pouca vista aqui, né? Vamos ver o que faz? Alt-R. Ué, não tá fazendo nada. A estética... Calma aí. Tá falando que é um rugido diferenciado. Opa, apertei o E sem querer, velho. Eita. Nossa, cara. O Alt-R, ele ativa e desativa minhas configurações. Não vou conseguir fazer, galera. Que raiva, velho. Me parecia que é algo absurdo o Alt-R. Nossa, cara. O Alt-R, velho. Eu vou ver se eu mudo isso aí, galera. Calma aí, calma aí. Vamos só matar esse bicho aqui, ó. Tá batendo ele sem querer. Vamos finalizar já, então. Mas o Alt-R é algo insano. Eu vou mudar as configurações da placa de vídeo aqui. Calma aí, galera. Ah, galera. Eu vi todas as configurações aqui. E não tem como mudar, velho. Então não tem como eu fazer o ataque do Alt-R. Ele tá falando que é um rugido estético, basicamente, né? Não dá nem dano. Mas é um rugido. Depois disso, depois do Alt-R, ele tem o que todas as cabeças fazem. Cada cabeça tem um tipo de ataque. Por exemplo, um ataque de... Uma cabeça é bomba. Outra cabeça é... Um projétil diferenciado. Outra cabeça só mordida, sabe? Alguma coisa do tipo. Então, os botões que a gente usa, né? Sempre tem a ver com isso. Tá vendo lá? Então, uma cabeça faz barulho de cobra. Sabe? Vai diferenciando, né? E olha, aumentamos bastante level aqui. Vamos colocar esses pontos? Colocar aqui. Caraca, não tem como aumentar a velocidade. Vamos deixar com 3 milhões de vida. É 3 milhões? É 300 mil. Caraca, eu pensei que era 3 milhões. Não tem tanta vida. Não tem tanta vida. Como não tem como aumentar a velocidade, então... É meio tenso. Vamos ver se a gente encontra algo. Vamos ver na água. Ele é rápido. Eu não vi. Mas é isso, galera. Não tem ataque no Alt-R. Eu apertei o contra esquerdo contra o direito. Não tem nenhum emote. Cara, é meio complicado enfrentar uma amostra, cara. De milhões de vidas. Bizarro. Mas eu curti, cara. Assim, ele é diferenciado. É diferenciado. Uma criatura legal. Legal mesmo. Vamos chegar ali, ó. Vai ser interessante. Ok, vim aqui no deserto. Pra dar uma olhada. É... Melhor, né? Botão direito. É... Cara, botão direito que eu acho que eu mais usei aqui, cara. Sem brincadeira. Ele é muito bom. Ragnar... Ele mobiliza também, cara. Ragnarok, mobiliza... Ele dá todo porra, caraca. Ele dá um ótimo dano. Muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Caraca, eu esqueci de ver os... Ah, velho. Fiquei preso. Ok, eu tirei dos ataques sem querer. Velho, eu achei interessante o contra o direito. Ele invoca, cara. E os bichinhos dão muito dano mesmo, né? Dão muito dano. O rugido também é bem forte. O problema, cara, é que a gente não... Assim, não tem uns bichos pra atacar e tal, mas a maioria é muito fraco. E tem esses aqui, ó. Esses aqui são bem melhores, como o dragãozinho ali. Vamos usar nele? Ok, eu tô vendo se tem mais ataque agora, mas acho que é só isso mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Eita, olha só. Ah, vai dar pra enfrentar, eu acho. Eu acho. Torcemos, né? Torcemos. Ah, vamos já apelar. Contra o direito. Contra o direito. Aqui, ó. Já apelando aqui, velho. E manda atacar o bicho aqui. Não tem brincadeira, vai ser o melhor a se fazer. Eita. Aí dá muito dano, dá muito dano. Mas vai ser evaporado também. Vai ser evaporado. Vamos usar o X. Cara, o que aconteceu os corredidos? Cara, eles estão batendo bem. Estão dando dano legal. Calma aí. X. Ótimo. Caraca, o barulho é muito legal, velho. Eu escutei mesmo sem o fone. Tá, morrendo alguns já. Alguns meninos já eram. Ele é forte, velho. Cara, eu tô domando ele pra essa minha. Tá. Como que o timing dele iniciou? Por que tá falando que ele é domado no passivo? Cara, como que eu tô domando essa criatura? Eu tô aportando o C, galera. O que que você faz? É um dano... Calma aí. Porrada. Não, porrada não. Cara, eu não entendi. Eu comecei a domar ele sem querer, galera. Eu tenho um ataque que regenera um pouquinho a minha vida. Mas é tão pouco que quase não muda. Sabe? Muito louco, galera. Eu comecei a regenerar ali. Regenerar não. Eu comecei a dar um dano bizarro. Ele tem rugido e tal. Agora eu não consigo mais continuar esse timing. Eu vou morrer. Se eu ficar aqui, melhor eu ir pra casa. Deixa eu ver aqui. Tá perigoso. Na verdade, é esse bicho que me ferrou um pouquinho. Ai, não. Ataquei sem querer, galera. Acho que eu vou de vala, hein? Caraca, melhor ficar parado. Melhor nem mover. Ó, tô com 100 mil de vida. Se eu ficar parado aqui, eu... Ah, tá falando que eu tô em combate. Então, ferrou. Vamos dar uma afastada. Eita. Tá, perfeito. Ele se afastou um pouquinho. Pega, pega, pega no Pokéball. Nossa, tá. Calma aí. Nada muito importante no inventário? É, nada demais no inventário, galera. Mas só vamos pegar. Pega, pega, pega o inventário. Aí. Galera, olha. Ele não é tão forte, né? A gente viu. Ele não é tão forte, não é tão forte. Ele é legal, mas não é tão forte. Cara, o bicho é legalzinho. Eu achei legal os minions dele. Os minions dele parecem ser muito fortes. Ah, esse bicho também invoca minion, cara. Esse aqui também invoca minion, só que não vou domar, não. Não vou domar esse aqui, não. Eu quero invocar criaturas bizarras de aparência insana. Calma aí. Eita, é uma leve bugada na tela. Cara, o rosto dele ali, galera. Tá vendo o rosto dele ali? Lembra do Monster Hunter. Tem um bicho com um rosto bem parecido, cara. Bem parecido mesmo. Vamos lá pra casa. Vamos coxinar esse farm lá em casa, galera. Porque aqui tá meio zoado. Beleza? Ótimo. Beleza. Lembrando, né? Ele é um categoria 3. Ele não é categoria extremamente alta. 5, né? 5 é o máximo, eu acho. Ele é 3. Então, é de se esperar aqui já que ele não é pra ser tão absurdo assim. Eu só fiquei... Cara, como que eu tava domando aquele Skullcrawler, né? Muito diferente. Ele não é tão forte não, galera. Só dá pra gente enfrentar. Ainda mais com os minions. Aqui, ó. Porra, ele é forte, né, velho? Caramba. Porra, ele tá muito forte. Vamos lá. Botão direito. Botão direito não. Control, direito. Invoca. E manda atacar, velho. Aí, ó. Se todos os minions irem... Vai dar boa. Nossa, o que que isso coisa no chão, cara? Nossa, os minions tão muito fracos. 15. Caraca, velho. É que ele tanca muito, né, velho? Esse bicho que tanca muito mesmo. Eu me lembro quando eu enfrentei ele. Caraca, ele é forte. Tá, vamos lá. Como eu bato 5 vezes, porque eu tenho 5 cabeças, acelera um pouquinho as coisas. Mas ele tá muito pouco dando... Ah, muito mais. Ainda muito dando. Eu vou ter que invocar os minions umas 5, 6 vezes aqui, velho. Facilmente. Você pode ter mais. Mas vamos lá, cara. Que tá indo. Tá indo. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Botão direito. Legal, legal, legal. Vamos lá, galera. Vamos lá. É... Cara, eu esqueci de volta dos ataques, velho. Qual que é? Tem o C, tem o... O grito, né? O X. Vou apertar o X aqui. Ah, o X deu 3 mil... 3 mil danos, não. Deu 300 danos. Caraca, velho. Só mais 3 mil, dá um belo de um boost. Mas não. É isso, galera. Não tem muito mais aqui. Eu já vi tudo, cara. Vi tudo mesmo. Interessante. Eu curti a aparência dele. A aparência é insana. Muito bonito. Porém, não é muito forte, né? É... A maioria dos minions morreu. Então, não diminuiu pra caramba. Olha só, velho. Caraca. E eu sozinho é muito pouco dano. Muito pouco dano mesmo. 98, velho. 98 por hit, né? É basicamente nada. Vamos invocar de volta? Tem um condal. Ah, não. Ele me paralisou mesmo. Ele me paralisou ali, por isso que não consegui fazer nada. Ó, tô apertando. O contra-square não faz nada, parece, galera. É... Não faz nada. Pelo menos. O O também, né? Mesmo que não esteja falando ali, eu tô apertando. Galera, ele não consegue... Fazer nenhum ataque. Fazer. Não consegue invocar os minions que eu queria. Infelizmente, velho. Melhor se afastar aqui, senão vai dar ruim. Já tô percebendo isso. Já estou vendo isso, cara. Infelizmente. Queria domar esse golem, hein? Parece ser muito legal. Mas, galera. Tô finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Damos uma criatura bizarra aqui. Ela até que é mais ou menos. Não é tão forte. Mas é bem bonita, né? Pra minha deparência, cara. Foi bom. Foi bom. Foi bom domar ela. Eu tava querendo faz um bom tempo já, beleza? Desde ontem, né? Quando eu viar a primeira vez. Então, galera. Fica o finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e tchau. Falou. Até mais.